A partir do dia 12 de abril até 10 de junho, escritoras de todo o país poderão participar da primeira edição do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura. O concurso é uma ação do Ministério da Cultura que vai destinar 2 milhões de reais para premiar 40 obras inéditas. É o maior edital literário do país para mulheres. Serão 2 milhões de reais para selecionar 40 livros inéditos de ficção escritos por mulheres. As categorias são romance, contos, crônicas, roteiro de teatro e quadrinhos. Cada autora vai receber 50 mil reais para investir no seu trabalho. As inscrições abrem em 12 de abril. A intenção é promover, valorizar e difundir a literatura brasileira feita por mulheres. Além disso, incentivar novas escritoras e estimular a formação de leitores desse estilo de literatura. As inscrições ficam abertas por 90 dias, até junho. E a comissão de seleção também será toda feminina. Um time formado por seis especialistas do setor. Das 40 obras premiadas, 20% deverão ser de mulheres negras, 10% para mulheres indígenas, 10% para mulheres com deficiência, 5% para mulheres ciganas e 5% para mulheres quilombolas. A cultura pode e deve ser objeto de uma política pública transformadora e de inclusão social. O prêmio homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus, negra, da periferia, mãe solteira, nascida em 1914. Ela é considerada uma das maiores escritoras brasileiras. E a filha dela falou sobre o legado deixado. Minha mãe era uma pessoa que além de escrever, ela cantava, produzia as músicas. E quando a gente não tinha o que comer, ela falava, vamos cantar. O prêmio Maria Carolina de Jesus é o primeiro edital feito na atual gestão do Ministério da Cultura. É uma grande oportunidade para a gente conhecer o pensamento, a expressão da mulher brasileira contemporânea em toda a sua diversidade, todas as suas competências.